Levanta a mão pro ar Eu fecho o pé e arrasta Mãozinha na cintura Quero ver você dançar Todo mundo vai cantando O coração acelerando Dançando e rebolando sem parar É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Entra num movimento Galera, vamos virar Vamos curtindo essa onda Ninguém pode negar Todo mundo vai cantando Todo mundo vai bolando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando eu vou te conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil skeio A전에 oui Sim 員 ai